Não posso fazer isso. Bonitinho, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui e vamos pra casa, tá? Vem aqui. Vem. Vem cá, pula. Vem. Isso. Anda, pula. Vem cá, vem cá. Isso. Vem aqui, pequenininho. Acho que ele gostou de você. É. Olha só. Podemos atravessar o rio por aqui. Ainda tá com a coleira? Não adianta nada. Pode acabar sendo minha única lembrança nessa viagem. Ah, que tá escorregando. Vamos lá. Tomei, vamos lá. Ai eu. E, nos vamos lá. Pega a luta. É. Pega a luta. É. Pega a luta. Por favor de deixar o apoio. Pega a luta. Pega a luta. Se inscreva no canal.